Você vai ver nessa edição, chuva forte atinge cidades de Virgolândia, do leste de Mineiro, caiu um temporal e as ruas foram alagadas, carros foram tomados pelas águas e da chuva, o prejuízo para pelo menos oito famílias atingidas. A LMG 744 é paralisada na tarde de hoje. Uma cratera no asfalto impediu o trânsito entre as cidades de Marilac e Coroaci. Os detalhes você vai acompanhar nesse telejornal, fique ligado, tá? O resultado do Lira. O governador Valadares mantém 4% de índice de infestação do Aedes aegypti e o trabalho para conscientizar os moradores a manter costumes de limpeza das calhas, de vasos de plantas, também ralos sempre limpos com água fervendo. Isso não pode parar, tá bom? Tudo isso e muito mais agora no MD Record pela TV Aberta e também pelo Facebook, facebook.com.br TV Leste.